A CIDADE NO BRASIL Falou aí, mano? Falou, cara. Desabessou aí. Olha aí, mano. A CIDADE NO BRASIL Corra é alta aqui, pô. Caraca, mano. Essa aqui é a maior. Ela é maior? Nossa, olha. Caraca, mano. Golagem, hein. Nossa, olha. Nossa, olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa. Foi mal. Salve, salve. Estou aqui na Praça do Gaúcho. No centro de Curitiba. Onde foi reformado. A CIDADE NO BRASIL Salve, salve. Estou aqui na Praça do Gaúcho. No centro de Curitiba. Onde foi reformado. Foi revitalizado. A Praça do Skate. No centro de Curitiba. A Praça se consiste com iluminação pública LED. Assim como também câmeras. Pra dar mais suporte, né? Tanto pra acidente, como também pra segurança dos jovens que frequentam a praça. Irado o local. Bem irado ali, nossa. Bem show mesmo, cara. . Vem aqui, tudo bem? Aqui quem reclamava de árvore... Tem bastante árvore aqui. Olha aqui, ó. . . Foi feita uma escadinha Aí, tudo bem? Foi feita uma escadinha para os queixistas aqui Os caras subir para a calçada Bem engenhosa a parada, mano Salve, eu não ando, só filmo, cara Já me esborrachei demais Posso, cara, sem problema Só para pegar o andando aqui e só até ali, cara Sua? Sem nenhum problema Obrigado 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 Sim Corre alta aqui, po Altou, né? Caraca, mano Mas era maior, né? Era maior? Era maior? Vamos lá! Ah, só! Maraca, mano! Gol, Agi! Vamos lá! Vamos lá! Adiós Just tell me that I can, just tell me that I can Just tell me that I can Just tell me that I can They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big boxed, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot Plane done chasing, got big dreams, bigger things impatient Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that, face it I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise You don't wanna fuck with me I slow burn like a disease You're crazy man Hahaha Hahaha Caraca man Just tell me that I can Oh, the car pulled out there Hahaha Hahaha Just tell me that I can Just tell me that I can Just tell me that I can I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fatheness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fatheness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do is so instinctive and so passionate Everything I do is so instinctive and so passionate Every word I move is so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Listen, that's spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get up